Então atenção, solta o jumento aí de óculos escuros, é um vagalume de jumento, vamos lá. Parmonas assassina! Amelô do jumento! 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 O amanhã desilusão prometeu o meu amante Foi-se embora meu chumento E me deixou com a prestação Hoje eu tô arrependido de tanta insigração Manto pra casa fugido com um monte de abelido Uma bonita cabeção Um sucesso, Mamonas Assassinas Aqui no Domingão Dá a polícia aí E atenção aqui E aí